Dia de luz, festa do sol E o marquinho a deslizar no marzinho azul do mar Toda verão amor se faz Num marquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o marco e luz Dias tão azuis Em volta do mar desmaia o sol Marquinha a deslizar e a vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o marquinho ao coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O marquinho vai A tartinha cai O marquinho vai A tartinha cai Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou de manhã Mil canções Eu só me lembro muito vagamente Da tarde que morria quando de repente Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Do quanto a gente amou e foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi você Manhã de tudo meu Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom de sal Você A cada tarde Vem para o beira Sorrindo De manhã Você Com riso Ouvindo a luz Você A paz De céus azuis Você Sereno Vem do amor Em mim Você Tristeza Que eu criei Sonhei Você Pra mim Vem mais pra mim Mas só Você 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 Ouvindo a luz Você A paz De céus azuis Você Sereno Vem do amor Em mim Você Tristeza Que eu criei Sonhei Você Pra mim Vem mais pra mim Mas só Você Tristeza Que eu criei Sonhei Você Pra mim Vem mais pra mim Minha 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 Obrigado.